Oi e para começar a aula final do nosso curso de criação de conteúdo e marketing digital eu quero parabenizar a Michele Cássia que tá de aniversário hoje ela fez esse comentário aqui no vídeo que eu anunciei que eu iria fazer esse curso então muitas felicidades e muitos anos de vida o seu aniversário agora tá gravado no vídeo aqui no Dio Linux mande os parabéns aí para ela também através dos comentários e a aula final do nosso curso intensivo assim como todo o projeto projeto chega com o apoio da HostGator uma empresa preocupada no desenvolvimento pessoal e profissional dos seus clientes e quer ajudar você a deixar sua marca na internet aqui na descrição você encontra planos especiais para os seguidores do canal com bastante desconto para colocar o seu site no ar de uma vez por todas muito bem no primeiro vídeo nós falamos sobre como começar sobre os formatos de conteúdo disponíveis para você investir no segundo vídeo nós falamos sobre equipamentos e de dicas de técnicas de gravação de vídeo de streaming incluindo até mesmo como aqui todos esses vídeos fazem parte de uma playlist desse nosso curso que você consegue acessar clicando no link aqui na descrição caso você não tenha visto os vídeos anteriores no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dinheiro sobre monetização de conteúdo sobre como conseguir parcerias além de resolver algumas perguntas que vocês deixaram nos vídeos anteriores é difícil te dizer a melhor forma de ganhar dinheiro online e fazer uma carreira trabalhando com internet porque existem muitas formas na verdade desse tipo de coisa acontecer mas eu percebo que não sei se você também percebe isso geralmente quem consegue fazer isso em grande escala a ponto de se sustentar somente do seu trabalho online tá envolvido com criação de conteúdo seja qual for o formato como já comentado no primeiro vídeo mas para você entender formas de ganhar dinheiro online talvez seja interessante mostrar um exemplo então que tal o nosso projeto mesmo esse é um gráfico que eu fiz para você entender as proporções e diversidades das fontes de renda do mercado de um Linux atualmente como você pode ver a maior parte da receita da empresa vende anunciantes externos a segunda parte é via AdSense que são os anunciantes através desses banners e vídeos no YouTube por exemplo banners em sites por isso eu tô juntando aqui tanto blog quanto o fórum que tem alguns banners lá também quanto o próprio canal nós temos cursos que na verdade são pagos juntamente com AdSense porque nós oferecemos eles através do seja membro aqui do YouTube e nós temos a nossa a nossa loja os apoiadores e os links afiliados todo esse conjunto aí fazem o orçamento mensal do canal do projeto da empresa como você pode ver hoje a proporção ela tem demais a parceiros e anunciantes do que o próprio AdSense isso demonstra o crescimento do projeto e demonstra o quanto é importante buscar parcerias ao longo do tempo mas também se você prestar atenção demonstra uma outra coisa importante que você não pode depender de uma coisa só infelizmente para quem empreende na internet depende de anúncios como AdSense que é o meu caso inclusive ao menos em grande parte existem problemas para se lidar como os valores não serem constantes o CPM aqui no Brasil ser bem mais baixo em um mês você pode ganhar bem em outro mês você pode ficar bem abaixo do que você tinha ganho então você nunca tem um valor fixo é algo que é muito sazonal depende da época do ano existe a questão de lidar com o pessoal que usa de bloco também por exemplo se eu for comparar as visualizações do canal nos últimos 90 dias com as visualizações monetizadas nesse mesmo período eu consigo ver que menos de 75 por cento das visualizações geraram algum valor então é bom lidar com esse tipo de coisa e conversar com o seu público para fazer eles entenderem que isso faz diferença não bloquear os anúncios ali nos seus vídeos afinal seria como se você trabalhasse no seu trabalho né no seu emprego tradicional durante todo o mês e ganhasse o salário de 22 ou 23 dias mais ou menos sabendo disso quais são as suas opções para monetizar o seu material para monetizar o seu conteúdo seu conhecimento o que eu vou falar agora se aplica a canais bem pequenos que não conseguem receber anúncios por exemplo por não terem batido as metas do YouTube mas provavelmente vai dar algumas ideias também para canais maiores que já começaram que estão tentando aí se posicionar no mercado você precisa aprender a usar o YouTube ou na verdade a plataforma que você escolher a Twitch o Instagram seja lá que for o seu blog como uma ferramenta de comunicação para divulgar um outro outro serviço talvez ganhar dinheiro pelo YouTube não significa que o dinheiro tem que vir diretamente dos anúncios do YouTube não sei se você já teve esse insight tem canais pequenos de culinária por exemplo que fazem receitas deliciosas são realmente pequeninos e vendem as receitas completinhas para quem quiser comprar ou dá informações extras fotos vídeos extras para quem apoia através de algum serviço como apoia-se o peito um catarse ou alguma coisa desse tipo comece a pensar em criar coisas de valor no entorno do seu projeto não pense em coisas diretamente para ganhar dinheiro necessariamente ou especificamente ao menos não vá com essa mentalidade pense em coisas que vão agregar para a comunidade ao seu redor de alguma forma e o dinheiro vai vir junto com esse tipo de coisa veja o nosso caso por exemplo nós fornecemos um fórum gratuito para tirar dúvidas que é o Diolinux Plus que tem alguns banners temos os nossos cursos também para quem é membro do canal temos uma loja para quem gosta de vestir o movimento como a gente essa camiseta por exemplo que eu tô usando do Ubuntu agora vem de lá são produtos e coisas que eu mesmo consumiria e que o público também consome porque no fim eles estão unidos com você com o ideal para alterar muitas vezes um aspecto da vida das pessoas e tudo isso faz parte desse conjunto agora existe um alerta aqui que precisa ser feito muita gente fica demasiadamente preocupada com a parte de ganhar dinheiro mas se esquece que a operação nunca é gratuita não se preocupa tanto com os gastos todos os nossos projetos tem custo de operação tem pessoas que precisam ser pagas o tempo das pessoas custa dinheiro fazer um novo banner custa dinheiro hospedagem de sites custa dinheiro manutenção custa dinheiro ou seja você também precisa colocar no papel os custos que você tem porque eu vejo muita gente errando nessa hora para decidir se uma coisa vale ou não a pena porque não tem a noção clara de quanto vai trazer de retorno e quanto é o custo para ter uma noção clara disso você precisa realmente colocar no papel para ver se uma operação vale ou não a pena esse próprio curso é um exemplo disso conforme eu expliquei no vídeo de anúncio dele tem toda uma questão monetária envolvida você pode voltar lá e conferir se você não assistiu por um acaso vocês também deixaram várias dúvidas interessantes ao longo desse material que tal gente abarcar elas agora vamos conferir o nosso querido Douglas comentou o seguinte gosto muito do seu canal muito obrigado Douglas inclusive e eu gostaria de saber mais sobre programas de afiliados é uma ótima pergunta como vocês perceberam lá naquele gráfico parte da nossa renda de fato vem de programas de afiliados um programa de afiliado funciona de forma simples você ganha um percentual geralmente pequeno até de uma compra onde você tem um link com parâmetro especial ali que indica a origem dessa conta então quando o vendedor confere que foi uma venda gerada a partir de um link que você divulgou você ganha uma comissão Zinha é uma forma muito bacana na verdade se você for parar para pensar de fazer a roda do mercado girar de forma sadia por exemplo no vídeo anterior a esse curso aqui onde eu falei sobre os meus equipamentos sobre as coisas que eu uso para produzir o conteúdo aqui as câmeras os as luzes gravador de som microfones etc na descrição daquele vídeo eu coloquei uma série de links com esses produtos com links afiliados para as lojas brasileiras aí especialmente que eu considero boas vocês podem até lá no vídeo para conferir como ficou esse tipo de coisa porque é um assunto importante para aquele vídeo as pessoas às vezes vão querer achar exatamente o modelo que eu tenho e dessa forma consegui dar algumas boas sugestões eles foram gerados através de uma plataforma chamada Lomadi não é excelente a plataforma mas é uma das melhores que a gente tem dentro do mercado nacional que eu tenha conhecimento e se depois de você ter aprendido tudo sobre equipamentos e técnicas de produção em um vídeo de quase uma hora que foi aquele vídeo anterior você decidir que quer um daqueles produtos comprando através do link de afiliado não só você compra o seu produto muitas vezes com desconto como você me ajuda também ajuda o projeto de olinux é basicamente essa a sinergia o problema de links de afiliados muitas vezes é que as pessoas estão simplesmente preocupadas com a comissão sem se preocupar com a qualidade do produto que eles estão ofertando ou com a confiabilidade daquele processo de venda e isso é errado em muitos níveis é algo que você precisa se preocupar se você se preocupa com o seu público seu público percebe quando você só tá querendo explorar e quando você tá querendo de fato ajudar o mínimo que você precisa para indicar algo é conhecer o produto eu não acho bacana colocar qualquer link sem compromisso nenhum eu entendo que você nunca tá livre de erros às vezes aquele produto que você gosta tanto que para você funcionou que você indicou vai quebrar na mão de alguém que comprou ou a loja que tá vendendo pode ter um problema de atendimento justamente com a pessoa que resolveu comprar pelo link de afiliado mas essas são coisas que simplesmente não estão nas suas mãos e o que você pode fazer é procurar recomendar coisas boas coisas que você compraria de lojas que tem um histórico bom de forma geral mas como fazer as pessoas acharem que é uma boa ideia comprar pelos links de afiliado para gerar uma relação de confiança com alguém e poder usar links afiliados é preciso de conteúdo lembra do marketing de conteúdo que eu tinha mencionado então exatamente aqui que ele entra para você que viu o vídeo anterior do curso sobre equipamentos o quão mais provável é você comprar daqueles links que eu coloquei do que comprar de um link de uma pessoa aleatória que vai te oferecer às vezes o mesmo produto na internet só que ela te mandou esse link por um e-mail e você nunca tinha ouvido falar dela por exemplo você não vai preferir de repente comprar de alguém que você confia o que você conhece isso tem a ver com reciprocidade e também com confiança de modo que se você não tem conteúdo é bem mais complicado trabalhar dessa forma com links afiliados ainda assim especialmente se você tiver um capital de giro básico ali é possível trabalhar como um agenciador trabalhar como agência fazendo a mediação entre o produto que na verdade não é seu e o criador de conteúdo que vai divulgar esse produto com o seu link escolha um produto por exemplo um produto afiliado que tem uma boa taxa de conversão que você goste a hotmart uma boa plataforma para isso também a hostgator também tem esse tipo de coisa um produto que você já tenha testado de preferência e entre em contato com os criadores de conteúdo procurando por oportunidade de anunciar você vai terceirizar a produção de conteúdo e a conexão com o público vai gastar talvez ali com anúncio e vai lucrar com as vendas se o processo for bem feito se você se interessou mesmo por um produto que você tá querendo ser afiliado a minha recomendação é que você entre em um contato com quem criou esse produto para tentar entender um pouco melhor sobre ele de repente até conseguir uma amostra grátis dizendo que você vai querer vender e assim você vai ter muito mais argumentos na hora de fazer uma venda o Dionélio comentou o seguinte parabéns pela iniciativa a minha dúvida é como usar para um negócio local somente para uma região limitada de uns 10 km por exemplo um aviário e um pet shop obrigadão obrigadão a você pela pergunta e de fato muita gente acha que trabalho com internet é feito apenas para larga escala né quando você faz alguma coisa online é porque você quer atingir todo mundo quando na verdade isso pode ser aplicado em situações onde o público-alvo na verdade é bem restrito toda empresa de qualquer tamanho que seja precisa estar na internet precisa ter uma presença online e precisa estar produzindo conteúdo ao menos essa é a condição ideal se a sua empresa dá lucro sem estar na internet se ela faz isso sem estar na internet sabe que na verdade ela tá dando lucro apesar disso a questão é até quando você já deve ter reparado que tem várias cidades pequenas que tem os seus próprios jornais por exemplo com assuntos focados exatamente na sua região na sua cidade assuntos que interessam a população local como será que eles funcionam qual é a forma de trazer as notícias para o público de não trazer alguma notícia que talvez ele pudesse ver em um jornal maior quando se quer atingir um público restrito ou uma área restrita você deve pensar como as pessoas dessa região se informam o que interessa a elas por onde elas ficam sabendo as novidades e que tipo de conteúdo elas podem tirar proveito por exemplo aqui se eu fosse pensar falar sobre linux como eu faço aqui no canal especificamente focando na minha cidade como um todo seria meio que um desperdício de energia não seria super eficaz mas funcionaria melhor se eu focasse por exemplo em escolas da cidade ou pessoas que trabalham com tecnologia não é seu segmentar se as pessoas que têm possível interesse quanto a isso as as plataformas de anúncios como o Facebook ads e a plataforma do Instagram do Google mesmo né o AdWords tem ferramentas de segmentação regional então você pode focar em exibir anúncios para quem realmente vai ser mais impactado se a sua intenção é colocar uma grana aí nesse tipo de campanha se você oferece um serviço local não faz sentido uma pessoa do outro lado do Brasil ver o seu anúncio certo você tá perdendo dinheiro por mais que ela acha legal ela não vai conseguir consumir o seu conteúdo especialmente se você depende de atendimento pessoal para negócios locais o marketing é feito muitas vezes de coisas simples fotos do local dicas de como fazer algo que você domina é entregando conteúdo informação de qualidade gratuitamente para esse público que você se torna referência e se tornando referência o restante que a gente costuma vir normalmente se você é o tipo de restaurante quem mostra para as pessoas como a sua comida é feita né que é um ponto muito importante porque será que alguém não iria lá já que ela já sabe quais são os seus processos de produção já sabe qual vai ser o cardápio do dia etc o nosso querido Alan usou toda sua eloquência para comentar o seguinte parabéns a minha dúvida é a seguinte criar uma rede de sites para produzir conteúdo seria viável nos dias o dinheiro nos e a resposta é sim sem dúvida nenhuma porém eu tenho mais de um porém uma rede de sites como faz a UOL ou grupo nzn aqui no Brasil só é viável com uma certa estrutura para ganhar dinheiro com anúncios em sites você precisa de muitas visualizações você precisa passar com folga ali da casa dos milhões de visualizações do milhão pelo menos para montar uma empresa no entorno disso que funcione pelo menos na minha opinião entretanto nada impede que sejam usados recursos satélites ao site para gerar renda como já comentei anteriormente como produtos que você vende para o público já interessado ali e assim você vai levando o seu projeto adiante se você tá sozinho na hora de produzir esse tipo de coisa o desafio é fazer um único site que dê certo que seja autossustentável que gerem renda para você uma única pessoa depois você pensa nos próximos criar conteúdo é algo que toma bastante tempo em termos de texto ou você tem que ser ágil para passar as informações notícias quentes alguma coisa assim ou você fala sobre algo que quase ninguém mais está falando ou ainda você escreve conteúdos inesquecíveis e que mudam a vida das pessoas para melhor se puder juntar as três inclusive seria o ideal ou então você acaba ficando aí como apenas mais um site sobre um assunto x infelizmente mas tem a persistência em muitos casos a diferença entre quem venceu e quem perdeu nessa corrida é justamente quem persistiu por mais tempo o nosso amigo Demetrio tem uma dúvida diferente ele comentou que precisa impulsionar suas vendas em marketplaces como o do Facebook do mercado livre é Dual X alguma coisa desse tipo a primeira coisa que eu acho importante se você só trabalha desse jeito é ter na verdade uma loja fora dessas plataformas aí para não depender exclusivamente da boa vontade dessas redes de mostrar os seus produtos os seus projetos os seus serviços para os seus clientes não é para encerrar as contas e deixar de vender nenhuma delas que fique claro mas é importante que elas não sejam com o seu único canal de venda a resposta para essa pergunta de impulsionamento é a mesma de sempre marketing de conteúdo dizem que a propaganda é alma do negócio não é à toa você precisa aprender a se comunicar com o seu público através dos seus anúncios ou da simples forma com que você cria material na internet eu não sei qual é o tipo de produto que você vende mas tome como exemplo aí peças de computador não é todo mundo que quer esse tipo de coisa placa de vídeo processador memória e tal mas além de ter um bom preço as lojas que vendem esse tipo de coisa do Brasil assim que vendem mais né esse tipo de coisa no Brasil se você for parar para observar elas têm grandes canais no YouTube tem grandes marcas grande presença nas redes sociais elas são muito movimentadas e especialmente o que elas entregam não é um tipo de conteúdo assim compre 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 né não é toda a postagem com um anúncio para você comprar um produto igual o Botini fazia compre 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 essa referência e só os fortes vão pegar provavelmente o que eles fazem se você prestar atenção é criar proximidade com as pessoas mostrando que elas entendem o dia a dia de alguém que se preocupa com as peças do seu computador falam sobre jogos falam sobre o e os desafios de trabalhar com o PC fraco alguma coisa assim eventualmente vão falar com quem precisa dar esse upgrade muitas vezes é uma piada é uma dica uma informação mas isso mostra acima de tudo que a empresa tá criando ali uma comunidade no entorno da marca de pessoas que não vão pensar duas vezes quando precisarem recomendar ao para alguém comprar um nesse caso um computador ou uma peça ou quando elas precisarem aos mesmos comprarem vão ir diretamente nessas marcas tem um quote muito bom que é a arte de vender bem é a arte de se importar com os outros verdadeiramente não sei quem falou isso mas é uma frase muito boa além disso partindo para coisas mais práticas você também pode usar ferramentas de impulsionamento dentro dessas próprias plataformas quando você calcular ali que compensa o gasto é claro para impulsionar os seus produtos marketing de conteúdo de forma geral funciona sempre melhor só que é algo a longo prazo então para quem ainda não começou é melhor começar hoje do que começar amanhã você vai estar mais longe se você ficar postergando aí essa iniciativa já o leo tem uma dúvida parecida mas falando especialmente sobre divulgação de sites sem ter que comprar o impulsionamento pago então geralmente você acaba tendo que comprar impulsionamento desconsiderando o fato de que algumas redes aí não entregam o seu conteúdo para toda a sua audiência de propósito para você comprar esse impulsionamento porque o seu material não é compartilhável será que o que você tá criando é algo que as pessoas gostariam de compartilhar com outras pensa só você já viu alguma coisa na internet tão mas tão legal que teve que mostrar para alguém então é exatamente esse tipo de coisa esse tipo de sensação que você quer causar no seu público é isso que precisa ser feito saber o que precisa ser feito também é diferente de conseguir fazer infelizmente agora que você tem essa noção olhe para o seu conteúdo e pense alguém compartilharia isso aqui uma dica para gerar engajamento é não agir como um líder supremo incontestável aí pergunte para as pessoas a opinião delas faça com que elas interajam pergunte para ela sobre as coisas promova debates saudáveis e construtivos peça para que as pessoas divulguem o seu material depois delas receberem muita informação gratuitamente de você informação de valor não qualquer coisa é um gesto de amizade e retribuição dá um like no vídeo ou compartilhar um artigo então faz parte do ciclo natural as pessoas compartilham coisas que elas acham realmente relevantes ou muito absurdas né mas provavelmente você não quer ser conhecido por fazer alguma grande M aí na internet e para você ver como as dúvidas vão se ligando a dúvida do Guilherme tem a ver com as anteriores só que para ele é especificamente voltado a blog ele quer saber como atrair mais leitores para o blog dele obrigado pela pergunta Guilherme e você já deve ter percebido que muitas dessas coisas que eu falei se aplicam a blogs também mas vamos acrescentar mais algumas sugestões aí que vai servir para todo mundo para divulgar o seu blog é importante que você tenha presença em outras redes sociais satélites como o Twitter e o Instagram hoje em dia assim você pode divulgar por lá o seu material também além de trabalhar de repente com um feed RSS e coisas desse tipo que são clássicas de blog mas você também pode identificar qual é o assunto principal do nicho que você está tentando atender aí com o seu material e procurar os locais na internet onde as pessoas se reúnem para começar a interagir com elas e contar um pouco do seu trabalho onde as pessoas que gostam do mesmo que você gosta estão será que você não consegue falar com ela diretamente mostrar um pouco do que você produz aí por exemplo grupos do Facebook grupos do telegram no WhatsApp um subreddit da vida um novo fórum etc esteja com as pessoas que gostam do mesmo assunto que você gosta se você me disser que um espaço assim ainda não existe é a sua chance de criar e seu pioneiro o que é sempre bom e você vai criar em um local saudável para compartilhar as suas informações por fim algumas dicas aqui para você conseguir patrocinadores se você tá querendo aí já tem um canal já tá querendo de repente se atrelar algumas marcas etc algumas dicas importantes são essas na verdade eu acho que a gente pode começar diferente provavelmente o maior engano de todos é que você tem que simplesmente fazer um bom trabalho e esperar eles caírem no seu colo assim né faça um bom trabalho que os anunciantes virão atrás de você apesar de ter um fundo de verdade caridade não necessariamente funciona como todo mundo imagina não é bem assim mas se não é assim como que funciona então as pessoas que trabalham com marketing nas empresas não tem como intenção inicial ao menos encontrar pessoas para jogar dinheiro em cima que dirá fazer caridade elas querem encontrar pessoas que venham para somar com a marca porque o desempenho das ações delas reflete diretamente muitas vezes na comissão que eles recebem no salário que ele vai ter no crescimento dessa pessoa dentro da empresa cada um tá preocupado em melhorar o seu lado de alguma forma e essa parceria precisa promover justamente isso por isso é importante que você já tenha em mãos o media kit com informações básicas ou menos do seu projeto para que as pessoas têm uma noção da grandiosidade que ele tem as pessoas esperam que o criador de conteúdo ajude a passar a mensagem da marca para o público dele por conta disso é importante reconhecer quais seriam as marcas importantes do seu nicho que empresas tem algum tipo de identificação com o público que você atinge sabe não é porque você gosta muito de uma marca que aquela marca cabe exatamente no assunto que você tá falando então é preciso ter essa noção sabendo disso você pode entrar em contato com as empresas oferecendo projetos você não vai chegar dizendo ou você não quer patrocinar eu não aqui eu tenho um canal moda hora tem 10 milhões de seguidores isso é o mesmo que você dizer ou não quer me dar um pouco de dinheiro aí tá sobrando dinheiro manda para cá é isso não funciona todas as vezes que eu consegui patrocinadores através da minha ação ou que eu consegui ao menos uma negociação que talvez acabou não sendo fechada porque ou eu não gostei dos termos ou a empresa não gostou dos termos eu cheguei com projetos eu já tinha esquematizado o que eu gostaria de fazer como a empresa se relacionaria com isso então eu já cheguei mostrando ideias do que a gente poderia fazer valores aproximados e geralmente eu guardava também alguns benefícios extras que eu pudesse oferecer por exemplo se eu chegasse com um projeto envolvendo o canal no YouTube eu poderia oferecer um extra com artigos no blog por exemplo eu lembro até hoje a primeira empresa que topou anunciar aqui no canal uma empresa que eu acompanhei o crescimento que se desenvolveu muito bem inclusive eu tenho vários produtos deles aqui em casa até hoje que eu recomendo que a Blitzwolf isso já deve fazer talvez aí uns quatro cinco anos na época foi um contrato para review de um produto eu lembro que eu tive uma atenção acima do normal com aquilo porque eu queria fazer muito um bom trabalho as marcas se falam as pessoas desse ramo tem contatos tem conexões elas pegam indicações então capricho sempre e você vai ser recomendado eventualmente eu não acho muito efetivo na verdade entrar em contato diretamente pelos e-mails de suporte atendimento ao cliente que existe no site geralmente eu procuro diretamente as pessoas responsáveis pelo setor valor de marketing em cada empresa que eu tenho interesse de trabalhar então se eu tenho interesse trabalhar com a marca X provavelmente entrando em contato com o e-mail de contato que tem lá no site você não vai ter muita efetividade sabe então a dica é se você tem esse interesse procure através de Facebook Instagram Twitter LinkedIn muito importante e procure falar diretamente com a pessoa responsável por aquilo a chance dela te ouvir é muito maior do que bater aí um e-mail no suporte o suporte passar o e-mail para outro setor e assim por diante sabe então tem que falar diretamente com quem vai fazer a diferença ou quem quem com quem já iria fazer essa negociação não tem problema inclusive fazer contratos menores especialmente inicialmente ou até mesmo permutas onde você recebe um produto de repente em troca de um vídeo com um pouco de bagagem você começa a aprender como trabalhar com as marcas e aprende a atender o seu interesse e o interesse de quem tá investindo em você por acreditar que o seu conteúdo é o melhor caminho ou um dos bons caminhos para atingir o cliente em potencial que essa empresa tá almejando então tem um portfólio pode ser bacana trabalhando assim você começa a produzir justamente esse portfólio de empresas anunciantes e aí no futuro vai ser mais muito provável que outra empresa acha interessante anunciar com o seu trabalho depois que outra já tinha aparecido posteriormente a primeira provavelmente é a mais complicada depois as demais acabam chegando conforme o seu projeto cresce se torna mais sólido é natural que as pessoas cheguem com interesse até você as empresas comecem a entrar em contato com você que é justamente o momento que você precisa aprender a falar dizer não não fique guloso demais especialmente quando você enxerga que o produto não tem a ver com o seu nicho ou que o seu público não vá se identificar com eles se você se queimar com uma marca você vai ter uma indicação negativa de alguma forma então é preferível você indicar alguém que você acha que tem mais a ver do que fazer um serviço que não é possível fazer naquele momento eu quero agradecer a a Hostgator mais uma vez pela força que eles nos deram para realizar esse projeto eu espero que a sua vida de empreendedor digital seja mais simples com os três vídeos desse curso que finda agora mesmo se você quiser ajudar mais pessoas compartilhe esse vídeo deixe seu like também comente aí embaixo se você tem alguma dúvida extra quem sabe eu consigo te ajudar via texto e a gente se vê na próxima um grande abraço valeu e falou